E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Khalid e hoje o que eu vou tá ensinando pra vocês é bem, assim, bem simples, que é um sisteminha que parece bastante com um split screen. Eu até acho que o nome seja esse também, split screen, só que eu vejo split screen por aquela tela dividida no meio, de um lado passa uma coisa, de um lado passa a outra. Eu acho que pra mim isso é split screen, que eu vou fazer bem parecido, só que de vez aparecer metade uma coisa, metade outra, eu vou fazer uma aqui. No fundo passa um vídeo e no canto superior, tanto direito ou esquerdo, ou canto inferior, esquerdo ou canto inferior direito, vai tá passando um vídeo também. E é claro, isso vai tomar um espaço da tela, por isso que eu recomendo que você faça isso em um espaço no qual não tenha nada, caso seja um jogo. Vamos direto, quero fazer isso bem rápido, você vai escolher um vídeo, a primeira coisa que você vai escolher vai ser o vídeo que você quer que fica, por exemplo, nos cantos, certo? Você vai escolher esse tipo de vídeo, o que vão ficar nos cantos. É o primeiro que você vai passar pra cá, então você pega ele, eu tô usando vídeos bem full, qualquer vídeo que eu tenho aqui eu tô usando, e pronto. Agora você vai pegar o outro vídeo, um outro vídeo que vai ficar de fundo, né? O que eu recomendo no caso, né, o que é o certo se for pra ver, é que você deixe de fundo a gameplay, certo? E de quadradinho nos cantos, nos cantos fica a sua cara, né? É bem, ops, é bem simples, é bem simples fazer isso, cara. Não sei se tem outro modo de fazer, mas eu faço desse porque esse é muito simples. Vamos lá, é facinho, eu vou ensinar pra vocês. A primeira coisa é você vai clicar aqui, certo? Que vai abrir isso aqui. Não posso passar pra cima, é porque senão ele vai entregar lá em cima, e não é o que eu quero. Deixa eu ver se, ah não, não dá pra fazer o que eu queria, enfim. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, é do jeito que tá assim, não vai dar, certo? O que eu imaginava era o quê? Você puxa esse negócio pra cá e pronto, ia ficar no cantinho, mas não. Porque no Vegas aqui, não sei se é certo isso, quanto mais você puxa pra cá, quanto mais você diminui, maior fica a imagem. E quanto mais você puxa, menor fica a imagem. É diferente. Então o que você vai fazer? Você vai dar um scroll aqui, certo? Pra que fique bastante longe, pra que você puxe, até que fique da maneira que você quer. Bom, olha só, vendo aqui, aqui que vai tá rolando o vídeo, entendeu? Se quiser dá pra você diminuir mais ainda. Diminui. Pronto, aí parece que aqui é o máximo que o zoom chega. E pronto. Puta merda, eu não queria pôr isso aqui aqui. Bom, agora tá aqui, como é que eu tiro isso? Ah tá, assim. Pronto. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Bom, então, né? E o foda, né? Se você achar foda, é sincronizar o áudio e sincronizar o áudio. Assim que fica foda. Assim, só isso. Vou dar uma... Viu? Tá rodando o vídeo lá atrás. E aí, aqui na frente. E aí, se você quiser diminuir o volume da sua voz, você sabe como é que você faz, né? Essa aqui é a linha que tá a sua voz, né? No caso, que é a parte aqui de cima. Só você abaixar aqui. Que a voz fica mais baixa lá. Então, pessoal. Viu? É fácil. Tem como você fazer a split screen, deixar metade uma coisa rodando, metade na outra. Só que isso parece ser mais complicado e eu nem sei se tem um jeito fácil de fazer isso. Eu vou ver se tem um jeito fácil de qualquer coisa eu ensino. E eu não sei se tem também um jeito mais fácil de fazer o que eu tô fazendo, certo? Porque eu deduzi na minha cabeça isso. Certo? Eu não sei se esse é o jeito certo de fazer com o Vegas. Mas foi o que pareceu pra mim melhor pra se fazer. É bom. Então é só isso. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Só 4 minutos? Nossa. Que legal, velho. Bom. O que que eu ia... Vamos falar, então. Não, brincadeira. É isso mesmo, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Espero que isso tenha sido útil pra alguém. Eu... Esqueci o que eu tava falando. É, meu do céu. Tô ruim. Bom, enfim. Vou parar esse vídeo aqui agora. E eu queria... Sério mesmo, velho. Sério, eu me pergunto. Meu canal tá chegando aos 10 mil views. Tá ok. E eu não entendo como que ele tá pegando tantas views desse jeito. Porque eu tenho 20 inscritos. 20 inscritos. Que deve ser tudo primo, parente meu. Né? E mesmo assim... Tipo, é incompatível. O cara tem 20 inscritos e quase 10 mil views. Eu tô com 9.200 e alguma coisa. E... E... Bom... Enfim. Agradeço. Né? É... É... Como eu... De costume, eu não sou de pedir joinha, nem favoritos, nada. Porque... Tanto é que agora nem tá... Ajudando tanto assim. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Falou. Até mais. Aí um minuto falando merda. Pelo menos.